Mundo Guilherme, em 1976 tinha uma novela na Globo chamada Anjo Mal Resolveram fazer um remake dessa novela 20 anos depois Foi Muito bem O tema da novela era Meu Mundo e Nada Mais 20 anos depois fizeram um remake, agora é moda né Fizeram de novo a mesma novela com uma roupagem, uns up to date Mas a sua música estava lá É, eu gostaria que fosse a abertura da novela, mas não foi Porque foi o Orlando Moraes Tá Que é o marido da protagonista Sim Então, mas aí eu respeito, acho que foi uma Pra mim uma honra que a música voltasse E as minhas músicas têm voltado, por exemplo, agora A Vanessa da Mata regravou Um Dinho Adeus Foi tema de novela também, agora recente Então, eu acho que isso é uma honra pra gente Outro dia eu vi um vídeo da Céu cantando Planeta Água, tá na internet lá Então, isso me deixa muito feliz, sabe? De ter pessoas que gostam de mim, assim, o Ed Mota, Mano Brown São os caras que falam que gostam de mim Isso me deixa muito feliz, porque Acho que é pelos outros que você consegue um espelho, assim, do que você representa E é muito bom É uma carreira muito boa, né? Da música Sem dúvida Porque a gente mexe com o imaginário de pessoas, de donas de casa Pessoas simples Eu, como cantor de auditório, que você sabe que a nossa opção Foi uma opção difícil A gente podia ser aristocrata, tanto você quanto eu Você foi até... você era mais aristocrata do que eu E se tornou mais popular do que eu Então, hoje já não é muito possível fazer essa capilaridade As classes D, C, D, já tem os seus ídolos Então, um cara da aristocracia como você já não consegue mais O que nós conseguimos fazer Olha só É engraçado isso A reflexão do Guilherme É impressionante Bom, vamos lembrar, mas vai ficar ouvindo inteirinho agora, vai Quando eu fui ferido Vi tudo mudar As verdades que eu sabia Só sobraram restos E eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A minha noite A meia luz Pensando Daria tudo Por um modo de esquecer Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A minha noite A meia luz Sonhando Daria tudo Por meu mundo E nada mais Não estou bem certo Ainda vou sorrir Sem um travo de amargura Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar Um novo dia Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A minha noite A meia luz A meia luz Pensando Daria tudo Por um modo de esquecer Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A minha noite A meia luz Sonhando Daria tudo Por meu mundo Nada mais De evolução de juventude Coisa mais linda Agora preste atenção Se eu errar alguma coisa Você me fala Amanhã dia 26 Você vai estar em BH Isso Dia 2 Setembro naturalmente Em Porto Velho Meu Deus Dia 3 Em Campo Morão Lá no Paraná Dia 8 Em Forja do Iguaçu Dia 10 Em Castro Tudo no Paraná Dia 17 Em João Pessoa Vai lá para São Paraíba 18 Vai estar em Guarapari No Espírito Santo 24 Em Ribeirão Preto Parece o Luan Santana 28 Vai estar em Valença No Rio de Janeiro E 29 Eu estou fazendo um vale em você Porque Então eu queria Que você desse um beijo Na minha nora Que pediu A Tatiana Ou Pedro Que é o meu filho E o Davi E a sogra Que é a Sueli E o Tatuí Que é uma família Ela é Pedro Tati Pedro Um beijo Tati Outro beijo Tatuí Tatuí Outro beijo Tio Rony Sueli Um beijo Meu amor Meu neto Tudo é perfeito Talvez nem vai entender Um beijo do tio Rony Para você Meu lindo Viu Eu queria dizer Que eu estou